E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trarei a vocês Top 10 Álias Mais Fortes Fisicamente em Ben 10 E fala galera, aqui é o Vini, estamos aqui de volta para mais um Top 10 aqui no canal do Daniel Muito obrigado aí pelo convite para estar aqui de novo E é claro que hoje a gente está aqui falando dos Álias Mais Fortes Fisicamente Bom, se você não me conhece, eu sou o Vini do canal Viniverso O link vai estar aí para vocês clicarem e darem lá uma olhada Tem bastante conteúdo de Ben 10 lá, bem legal Então se possível, caso você não conheça, dá uma passada lá que ajuda bastante Muito obrigado, então bora lá Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo A boa e velha Força Física O Ben 10 tem um enorme arsenal de Álias e muitos deles são incrivelmente fortes e tem a força como poder principal Já outros, a gente tem outros poderes principais, mas mesmo assim, eles conseguem uma força para lá de espetacular Então hoje veremos Top Álias Mais Fortes Fisicamente em Ben 10 Em décimo lugar, Frankenstrike Um dos Álias Elétricos parrudões, Frankenstrike possui força aprimorada e muitos podem questionar esse lugar no Top Por exemplo, no vídeo dos Álias Elétricos Mais Poderosos, o Shoxquatch estava acima dele Então por que ele está nesse Top de Força Física e o Shoxquatch não? Obviamente porque no Top dos Álias Elétricos a análise é baseada no totalitário do poder dos Álias Enquanto neste Top aqui é apenas na Força Física Por exemplo, o Shoxquatch no totalitário demonstra ser melhor que o Frankenstrike Pois o Shoxquatch tem inteligência elétrica, também pode usar seus poderes elétricos para aumentar seus ataques físicos O Shoxquatch também possui uma resistência muito grande e suficiente para ser jogado por um gigante malvado e resistir Como revelado pela Ovebrief O Shoxquatch pode se proteger temporariamente contra a radiação cósmica Ou seja, no totalitário, o Shoxquatch se dá melhor Mas aqui a gente vai analisar a Força Física e nisso o Frankenstrike supera Basta vermos os seus feitos Bem, como visto em Acordo Macaco, o Frankenstrike arrancou o braço de um robô Tecadon com apenas um soco Ele também é forte o suficiente para carregar uma plexiana sobre os ombros E o Victor foi capaz de levantar um tanque do exército sobre sua cabeça sem esforço algum Vale lembrar que os feitos do Victor sim podem ser contados para o Frankenstrike No sentido dele também poder fazer A única coisa que não é o fato do Victor ser hiper inteligente Isso é porque o Victor é Não é algo natural da espécie Logo, Frankenstrike não ganha hiper inteligência Mas mesmo assim, ele possui um poder eu físico demasiado O Ben já disse O Frankenstrike não é bom para correr É bom para bater Tipo bater para valer em aliens foscos Embora ele realmente seja bom para bater Só há pontos de curiosidade E isso dele não ser bom para correr é controverso Já que Frankenstrike é rápido o bastante para acompanhar a velocidade o plexiana Pois o trovoada do Aft3 demonstrou o tal feito Ainda assim, é nítido o fato de que a força é o ponto forte do Frankenstrike Junto, é claro, de sua eletricidade Em nono lugar, Diamante Uns podem vir querendo discutir Falando que o Diamante não merecia lugar nesse top Caso alguém falisse Apenas eu vou encarnar o Derek aqui E vou dizer Assiste a série Cara, o Diamante Por ter mais aparições Ele demonstrou muitos mais feitos De força do que o Shock Squad E o Frankenstrike, por exemplo Feitos esses que não são pouca coisa Eles são feitos incríveis Então sim, o Diamante está em nono lugar no top Ele é dono de habilidades físicas desumanas O suficiente para facilmente dominar o Vilgax Que estava com o poder de 10 heróis de 10 mundos Em uma briga cara a cara Ele é muito forte, galera Por causa que um cara perguntou ao Matt Wayne Como que o Diamante estava acostumado De boa, né? Arrastando a garela com o Reconflint O cara até disse assim Que o Ben deixa esse trabalho Para a gente comer nos moçados Ou quatro braços Aí o Matt Wayne falou assim Possivelmente Mas o Diamante é mais do que força suficiente para o trabalho Então, por que não? Pode manter o vermônico de boca aberta E também é forte o suficiente para quebrar os seus próprios cristais Aos 10 anos de idade No episódio Ben 10 contra o D negativo Parte 1 O Diamante ele conseguiu Na base da força Para o elevador que estava caindo Mesmo com o elevador Tendo muito pesado Já que tinha nele O Vomax A Gwen O Cooper E o próprio Diamante Dentro dele Ele estava tudo desmoronando Mas mesmo assim Ele conseguiu segurar E ainda com 10 anos No episódio Luta de Revanche Mesmo ferido Ele foi forte o suficiente Para lançar uma hélice No Kevin Owens Que o jogou para longe Também vale lembrar que o diamante cromatizado Ele levitou aquelas 3 vigas de cristais enormes E para isso é necessário uma força gigantesca Por causa que para fazer isso Não só precisa se igualar A aceleração da gravidade da Terra Ele também precisa superá-la Por causa que os cristais não ficaram parados o tempo todo Eles sobem e se movem Em 8º lugar temos o Armato O bicho é uma presa que pode subjugar seu próprio predador Ele consegue causar dor em um galileano Se é impressionante o Frankenstrike Como só quebraram o braço do robô Tecadon É ainda mais impressionante O Armato sendo capaz de destruir 10 robôs da dimensão 12 Em uma facilidade imensa Deixando o Nemesis no chinelo Ele pode levantar o Muscilator E se defender contra o Trombipulor Toda a biologia humanoide robotizada do Armato É muito eficaz para demolições Ele consegue fazer fissuras e terremotos Com extrema maestria e facilidade Pois é desenvoltado para isso Segundo o Duncan Roleal O Armato pode causar um terremoto de magnitude 10 Dependendo de onde ele tenta Como linhas de falha em placas tectônicas E até mesmo destruir um castelo inteiro E bem, isso daria um estrago enorme Mas vale lembrar que mesmo ele sendo muito forte Essa força é precisa e conveniente Por conta dos poderes de escavação Terremoto e demolição dele Vale lembrar que não é porque um alien Não demonstra feitos de demolição desse mesmo jeito que ele Que ele vai ser mais fraco Não, isso não tem nada a ver O Armato tem uma biologia propensa a essas coisas E é por isso que ele tem maestria nisso Obviamente a super força ajuda Mas isso assim Não é porque o Quatro Braços nunca demonstrou Ou nunca foi confirmado poder fazer um terremoto de magneto de 10 Que o Armato seja mais forte Não pensem essas abobrinhas Obviamente tem outros feitos físicos Que são levados em consideração Mas é bom explicar essas paradas aqui E deixar claro pra ninguém sair pensando besteira Bem, Armato realmente é bem forte fisicamente E fica nesse lugar do top Em sétimo lugar Arraia Jato E se eu te dissesse que se o nome do Arraia Jato fosse Arraia Força Ainda assim faria sentido? Você acreditaria? Não sei porque mais tem gente que odeia o Arraia Jato Sério, um alien incrível pra lá Poderoso, não sei porque tem gente que odeia ele Ele tem disparo de Neurochoque Super velocidade relativística Também ele possui uma força enorme Por causa que o Ben Supremo Ele usou da sua força aprimorada E provou que é mais do que o suficiente Pra parar uma nave espacial no ar Cara, tu sabe o que é você Com a força parar uma nave em movimento Isso é um feito de força muito incrível Aí vem aqueles chatos Dizer, ah não sei o que Mas isso não conta Por causa que foi um feito do Ben Supremo E tudo mais Não pode contar por causa que ele não virou o ar Ele apenas ganhou o poder Cara, não tem nada velho Pode contar assim Não tem nenhum problema nisso Porque embora ele realmente apenas ganha os poderes dos aliens Ainda pode ser contado por causa que ele ganha os poderes dos aliens Sem nenhum aprimoramento Tipo, não é que tem o Ben 10.000 do clássico Que ele usava nanotecnologia pra se aprimorar O Ben Supremo ele não usa isso Ele ganha o poder Mas o poder é do próprio alien Não provém de uma força externa Pra comprovar mais isso Que o Arraja até é forte A força dele se estende aos pés Eles são bem preensíveis Por causa que no episódio Imitação barata Ele foi capaz de carregar um Vaxasauriano no ar Com os pés sem cansar ou pesar Cara, o maluco é brabo Em sexto lugar Fogo Fato Ele tem força aprimorada Sendo capaz de empurrar uma matriz do clima soberano Usando a alavancagem Transformando seus pés em raízes Que se aprofundam no chão Mas obviamente Fixar-se no chão Serveu apenas pra isso Pra ele não perder o equilíbrio Logo O feito de força Continua sendo devidamente dele E Fogo Fato sim Pode derrubar uma torre soberana Vale lembrar que o Fogo Fato É um caso interessante Já que ele pode moldar sua densidade Logo quando ele aparece Ele faz isso O braço do Kevin afunda nele E aí ele bate no Kevin metalizado Usando as mãos pra gerar dor nele E olha que nem foi um socão Foi só uma mãozada E o Kevin tava metalizado E mesmo assim sentiu E aí com apenas um chute O Fogo Fato o manda pra longe Da mesma forma Ele foi capaz de se puxar pra fora E resistir a força gravitacional De um portal de notificador E até mesmo se defender contra Vilgax Com seus punhos nus Embora o Arraia Jato possa segurar uma nave Todos os feitos do Fogo Fato demonstram ser superiores E já que todos são situações críticas E também que precisam de uma força colossal e extraordinária Fogo Fato é com tanta certeza Um dos aliens com um poderio físico mais impressionante E pelo que aparenta ele fica ainda mais forte Na forma desabrochada Em quinto lugar Cromático Diamante apareceu Achou que o seu guardião não ia O Cromático Ele possui força aprimorada Permitendo que ele domine oponentes mais fortes Como o Cash aprimorado por Tecadon Com as próprias mãos no episódio A manopla Ora bolas Porque raios o Cromático está em quinto Simples O nosso querido Darwin McDuff Confirma que ele é fisicamente mais forte Que os metanozianos Significa que todos esses feitos absurdos De força física que o Fogo Fato fez O Cromático poderia simplesmente fazer Sem problemas E ainda melhor Já que ele é fisicamente mais forte Em quarto lugar está o Ratch Ele possui força e agilidade aprimoradas Permitindo ele saltar grandes distâncias E levantar objetos mais pesados do que ele Isso foi mostrado por como ele foi capaz De desmembrar facilmente o tanque Para militar dos Cavalores Eternos Através de força bruta E jogar as peças ainda extremamente grandes Com uma mão E depois com as duas para o corpo do tanque Com o mínimo de esforço A força do Ratch Também lhe dá uma vantagem em combate Permitindo que ele abra caminho Através de muitos oponentes E esmague defesas difíceis Ratch também tem uma força de mordida muito forte Pois ele foi capaz de quebrar facilmente A lama do 77 com seus dentes afiados E o que mais impressiona em Ratch É que mesmo que ele não seja Um dos alienígenas mais inteligentes do bem Ratch pode realizar movimentos de luta Com execução especializada Como visto quando ele usou Movimentos de luta livre Para derrotar o Manny E um robô Tecadon E somado com seu poderio físico É muito bom A ponto de curiosidade Eugene Sun Confirma que Ratch inventou Os movimentos sozinho Ou aprendeu com alguém Mas há algo ainda mais impressionante Ele é muito forte fisicamente E a força mesclada ao conhecimento de luta Faz ele ser capaz de dominar Tetramentes femininos Já que ele dominou a Luma Em duas ocasiões Isso é fantástico Porque o Ratch É fisicamente mais fraco Que Tetramentes Como confirmado por Duncan Roleal E mesmo assim Uma luta envolve muita coisa E essas ocasiões Nos mostraram isso No geral É como bem diz O Ratch É parrodão Podem ser parrodões Mas eu tenho o meu próprio parrodão Ratch Em terceiro lugar Quatro braços E Enormossauro Exatamente Vocês não escutaram errado Os dois estão no mesmo lugar No top Mas por que? Você me pergunta Bem Eles não tem o mesmo nível de força Exatamente Mas eles são bem equiparados É confirmado pelo Dawen Que o quatro braços É fisicamente mais forte Do que os Vaxasaurianos Todavia Quando os Vaxasaurianos crescem Eles ficam fisicamente mais fortes Que os Tetramans Entendeu? O Dawen Ele também afirma Que os Tetramans e Vaxasaurianos São mais fortes Que os Cristal Sapiens O Enormossauro Ele possui uma força incrível Ele é capaz de levantar E lançar coisas Pesadas ou leves Tanto faz A uma altitude elevada Mesmo em óbita próxima à Terra E uma vez que ele ficou com raiva Lá no episódio do Mapa do Infinito Ele levantou uma casa Como se não fosse nada A habilidade mais proemiente Do quatro braços É a sua força aprimorada Sendo capaz de levantar Várias vezes Seu próprio peso E perfurar vários materiais Resistentes com facilidade Quanto mais velho o quatro braços Cresce Mais forte ele se torna Aos 16 anos O quatro braços Tornou-se forte o suficiente A ponto de ser capaz De dominar A luma Ventre os Vermelhos Que é a princesa de Coros Apesar das mulheres Tetramans serem Biologicamente mais fortes Do que os machos Quem quiser todo esse assunto Com mais detalhes Clique no izinho Que eu fiz um vídeo Muito da hora Com sabedoria Que foi uma análise exclusiva De quem é mais forte Entre o quatro braços E o Enormonçal Com todas as respostas Para essas perguntas Mas obviamente Eles merecem estar Nesse top aqui Né galera Em segundo lugar Temos o Atômico Esse cara gosta De segundo lugar Não é Já não basta ser O segundo alien mais poderoso Atômico sim É o segundo alien Fisicamente mais forte De todo o Ben 10 Com apenas um soco Ele subjugou E venceu O Enormonçauro Supremo Um Vaxasauriano Evoluído em um milhão De anos teóricos No pior cenário possível Cujo é exponencialmente Mais forte Que a forma normal O suficiente Para levantar o gigante Em tempo recorde O Atômico Venceu com um soco Atômico é tão forte Que foi capaz De chutar um objeto Quase ali na atmosfera De um planeta Não tem como não Olha só Olha só Antes de irmos Para o primeiríssimo lugar Vale fazer uma menção honrosa A aliens Que eles não estão Nesse top aqui E são bem fortes Mas nós organizamos Os fases aqui E o bem bolado Foi esse top 10 aqui Com a mais pura análise Exatamente Daniel Os aliens Cujo não apareceram Nesse top 10 São sim Muito fortes fisicamente Mas esses que escolhemos Eram os mais fortes E como é um top 10 Não há espaço Para todo mundo Não é mesmo? Gostaria aqui De citar alguns aliens E certos feitos Então vamos lá Fantasmático No totalitário É muito poderoso Tanto que está lá No top 10 De aliens mais poderosos E bem Mesmo sendo um fantasma Ele é bem forte Conseguindo parar Um ônibus Com os tentáculos Também podemos citar O macaco-aranha Que é forte o suficiente Para levantar um pote E jogar o Kevin Supremo Para longe O eco-eco Com apenas um clone Saiu na base Do chute De um porta-malas De um carro E com nove clones Consegue carregar Uma nave O besta é forte o suficiente Para abrir um carro E segurar o lagartoide Temos o chama Que foi capaz De levantar Uma parte quebrada De uma casa Arrancar e prender A porta de um carro E impedir Que o sino de madeira Rolasse Que se dizia A pesar mais de 3 mil libras O freagem Que é forte o suficiente Para segurar um carro E partir vigas de metal O espantoide Que segundo o Derek É forte o suficiente Para levantar um carro O NRG Pois ele pode carregar O Leon Tirar o Vaxaran De seu traje Segurar a cabeça De Sander e Swamps E lutar Para par Com um monstro De lixo Tem o Bufrague Tem o Bufrague Que é um alien Conhecido por ser A cara Do ápice Da espécie E bem Graças ao ápice Físico de Bufrague O torna mais forte Do que um Incursiano médio Ele foi capaz De carregar Bilgax No ar Sem nenhuma dificuldade Além de possuir Uma língua longa Pegajosa e preencil Que ele pode usar Como linha de luta Ou para acertar Um alvo distante Também é muito forte Pois pode esmagar Caixas E sua resistência A tração É alta o suficiente Para salvá-lo De uma queda Da torre Billions E tem uns Que surpreendem Alguns Como o Diabrete Que tem muita força Para seu tamanho Sendo capaz De quebrar ao meio Um freio de carro De metal E algumas bases De metal Que mesmo A reflexão Não poderia quebrar Embora isso também Possa ter a ver Com uma técnica De como quebrar E o Diabrete É especialista em destruir Mas obviamente O bichinho é bem forte O Tadagira Que possui força aprimorada Pois ele foi capaz De segurar um robô gigante Com as mãos nuas Enquanto girava Atacar um prédio Derrubando uma porta E socar uma gaivota mutante Acelerado Que é confirmado Por Matt Wayne Ser mais forte fisicamente Que os quinoacelerados E pôde correr Sem problemas Carregando Kevin e Gwen Além de que Se fomos contar O fato Do força igual Massa Vez aceleração Ele pode ser Ainda mais forte Também não podemos Escrever o glutão turvo Que demonstrou Poder comer o alfa Esferizado Que pesava toneladas O que vemos aí Com as afirmações Do Vini É que Ben 10 Tem muitos aliens Que demonstram Feitos incríveis fisicamente Vários Se não a grande maioria Até aliens como Nanomec Já provaram Muito forte Para o seu pequeno tamanho Mas o nível de força dele É só surpreendente Para o tamanho dele Eu vou citar aqui Alguns que podiam Ter aparecido no top Mas não tem como O Choque 4 O famigerado Pé grande e elétrico Nele é muito forte Como mostrado Quando ele socou Tanto lagarto Que o chão se desfez Ou seja A pressão O dano A massa E a força causada Tudo somado Fez essa demolição No local Fazendo com que Eles caíssem no metrô E provando A incrível e monstruosa Força que o Choque 4 Possui Ele por si só Já tem uma grande estrutura Similar ao do Frankenstrike Ele também pode Empoderar os seus golpes Eletricamente E quando o VV Argos Ele lançou um carro Com apenas um soco Focado com eletricidade O carro foi redirecionado E destruído Mostrando um feito De força incrível Em loja 23 Ele rapidamente Pega um post E usa para prender Os bandidos Sem esforço algum Sem sombra de dúvidas Ele é bem forte O outro a se falar É o nosso queridíssimo Chiquinho Gavião O Cocorocoide Não Cocoróide Viu Rian Samuel Que eu sei que você está Assistindo esse vídeo Enfim No episódio de colecione isso Ele estava jogando futebol E disparou um chute Na bola com uma bala De canhão Esse chute foi tão forte O suficiente Para destruir Todo o estabelecimento Do Pac-Mar Mostrando o nível de força Que o Cocorocoide possui Também é legal citar O bigotóide Que com o seu bigode Ele pode levantar Até um caminhão Mostrando uma força incrível E vale lembrar Que se faz parte Da biologia É contato sim Por exemplo O Vini falou aí Que o fantasmático Ele pode segurar O ônibus Com os tentáculos Esse efeito Seria contado No top aqui De força física Embora ele não esteja No top Se tivesse Seria contado sim Fazer uma capacidade Biológica dele E que dá ele Força física O mesmo vale Para o bigode Do bigotóide Também vamos citar Aqui o Sneriô Por causa que o Sneriô Zarro Com suas exímias Mandagens De mostrar Segurar o 4 No armoçoário Por um tempo Que o 4 No armoçoário É a fusão Do 4 Brasco No armoçoário Que possui As forças combinadas É mais forte Tá ligado O Blitzwolf Que ele foi capaz De carregar A Gwen Akai E depois O Max E o E Sem dificuldade Além de Contê o Yano Dush Também temos O Blox Que ele tem Força aprimorada Capaz de socar O robô Da dimensão 12 E desligá-lo Também Ele pode puxar Pedras diretamente Do chão Gerar uma onda De choque Bater nos punhos No chão Carregar o Fistri Até o Escarabula Já demonstrou Ser muito forte Para o seu tamanho É por causa Que ele segurou Uma bola de plasma Gigante Todavia galera Embora todos Esses áreas Que eu e o Vini Falamos agora E sejam bastante Fortes Nós organizamos O top Do melhor jeito Possível De uma maneira Justa Então realmente Eles ficaram de fora Mas que embora Sejam muito fortes Alguns podem ter Limitações Dessa força E no geral Eles não são Mais fortes Do que os que Apareceram aqui No top Segundo os feitos E as análises E tudo mais Mas vale a pena Citar Para vocês entenderem O nível de força De cada um Também para perceber Que há vários 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 Membros Eu já falei Vários O fato é Vários áreas De BN10 Demonstraram Feitos de força Física Impressionantes Até outros Que a gente nem citou Aqui Mas a gente não vai Citar Porque já citou Muito alienígena E bem Esses que apareceu No top 10 Mesmo ele estando No nível A qual bolamos E analisamos Seus extraordinários Em força física Os que ficaram De fora Tem seu mérito Por isso que vale Apenas citá-los E vale lembrar Também Que nesse top Não tem área em X Não, não, não Sai para lá Em X Por causa que ele é Desbalanceado Injusto Em qualquer qualificação De poder direto Por exemplo No top mais poderoso É o totalitário Então obviamente Ele aparece lá Em primeiro lugar Mas aqui É sobre um poder direto Em específico Que é força física Então seria injusto Colocar o área em X Por causa que ele pode fazer A maioria das coisas Então ele não está no top Beleza galera Dada a explicação Então vamos No primeiríssimo lugar Gigante Óbvio né galera Gigante em primeiríssimo lugar Ele é muito forte Sendo capaz de lançar Alvos em órbitas De planetas Com uma atmosfera Tão espessa Quanta a da terra Como confirmado Pelo Matthew N Como mostrado Quando ele jogou O Vilgast Que era do tamanho dele Na época Na órbita de Primus Pode até levantar Objetos maiores E mais pesado E mais pesado Do que ele Ele conseguiu levantar O Hyperspace Jump Gate Que o Hyperspace Jump Gate Ele era Um dispositivo gigante Que pode até Transportar matéria De um lugar para o outro Ele era todo feito Em uma liga de carbono De neutrônio né Ou seja Muitíssimo resistente E muitíssimo pesado Né Esse portão Ele não pode ser Nem danificado Nem arranhado O ataque simultâneo Do glutão tubo Dos seus aliados Lá E mesmo assim O gigante Ele estava Preste a rasgar O Hyperspace Jump Gate Do chão Só que aí Ele foi ativado E não tem como Mas quase que ele conseguiu Galera não tem como O gigante Ele é uma espécie Ultra rara Né Os Tocursos Eles protegem A orla da galáxia Né Os Tocursos Eles são seres cósmicos Muitíssimos poderosos E a ponta De ser confirmado Que eles têm Poder destruir Um pequeno planeta Obviamente O poderio físico Do gigante É extraordinário E incomensurável Olha que a gente Nem está levando Isso em consideração No top Se não Áries como XR8 Poder estar aqui Mas vale a pena Tem super velocidade Ele é 24 vezes Mais rápido Que a luz E com potencial Relativístico Ainda maior E dado que Força igual a massa Vez aceleração O gigante pode ser Exponencialmente Mais forte ainda Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero vocês tenham gostado Mais uma vez Agradecer aqui A participação Do Vini Que agora vai ser assim Viu galera Vai ser Um padrão Aqui do meu canal Sempre que tiver top 10 Assim Inquisito aliens Rankeando Poder de aliens Essas coisas Eu vou chamar o vindo Para participar aqui Que vocês gostam Muito na nossa dupla Dani e Vini Então é isso galera E esse foi o top Deixa aí nos comentários O que você achou Queria agradecer novamente Aqui ao Daniel Por permitir a minha participação Por ter convidado Muito obrigado E é claro Se você não conhece No meu canal Como eu disse Exteriormente Dá uma passada lá Que eu garanto Você vai se divertir Lá com os vídeos De B10 Beleza Então não esquece também De deixar o like Aqui nesse vídeo Porque foi muito legal De gravar Então muito obrigado A todo mundo Que está aqui Até agora Tchau Comentar se você concorda Com o top E tudo mais Deixa aí sua opinião Beleza Que a gente quer ver Então deixa aquele like Se inscreve no canal Se você já é membro Ativa o sininho Falou E tchau E tchau E tchau E aí